Ele não, tem aquela outra, tem um filho lá desse velho Estou fazendo esse vídeo aqui para um amigo meu De rios das Codornas, ele criava Codornas, sabe? Lá do Ceará É, aí ele pediu para mim fazer o vídeo, ele parou de criar Um cara do Codornas também deu uma parada com um padre dele meu, da Paraíba Da Paraíba? Eu queria que eu fosse falar com uns galinhas, está quendo galinhas agora Eu queria que eu fosse falar, vem cantar com uma família do seu canal Eu preciso ouvir as coisas, eu queria que eu fosse Eu estou morando aqui, eu vou montar isso aí Aqui tu peneira e bota mais, né? Esse coxinho Tem um negócio que tu não, porque tu mora ali, não está de botão Não é irmão? Não tem não Não estou de botão não Dá um milagre, dá um milagre, é pago Não tem um milagre de hoje É Não tem um milagre de hoje, mas se eu levar a banho, eu não vou puxar não, não tem não Não tem que levar a banho, tá bom? Leva o botão, leva tudo Quando eu vou destruir não, com o boi não, não tem não Pois é, rapaz Não tem ninguém para olhar Aqui ela está com, põe com quantos dias? 28 28 dias Então ela está na primeira semana Os 28 dias já põe, bicho É, na primeira semana Aí quando for, amanhã, a partir de segunda semana É isso aí meu amigo, Gilson das Coronas Está autorizado para postar esse vídeo aí no seu canal Olha aqui ó Aqui ó Aqui ó, aquecedor E é quente aqui ó Mandado não É isso aí meu amigo, um abraço Pode postar, está autorizado Aí ele queöz É isso aí